Menina, você tá demais Tudo que eu peço você faz Então vem, então vai Então vem, então vai Senta, senta na pica do pai Então vem, então vai Senta na pica do pai Então vem, então vai Senta, senta, senta na pica do pai Que tá gostoso demais Na pica, na pica do pai Que tá gostoso demais Você tá demais É o Rick TDA e porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nem elas Menina, você tá demais Tudo que eu peço você faz Então vem, então vai Então vem, então vai Senta, senta na pica do pai Então vem, então vai Senta na pica do pai Então vem, então vai Senta, senta, senta na pica do pai Que tá gostoso demais Na pica, na pica do pai Que tá gostoso demais Você tá demais Tira, senta, 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 senta Transcrição e Legendas Pedro Negri